E aí Começa agora, Café com Política, uma realização noventa e seis FM e Jornal da Cidade. São sete horas e trinta e cinco minutos, eu sou o economista Reinaldo Caféu, essa é a quadragésima sexta edição do Café com Política. Comigo aqui, João Jabu, Jabu, prazer em tê-lo aqui, nosso jornalista Mor. Oi, bom dia, Caféu, bom dia a todos. Também conosco, Ricardo Bizarra, Bizarra, bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos. Demos folga aí pro Kleber Santos. Conosco também aqui na bancada, o doutor Segala, nosso eterno presidente da Câmara. Muito obrigado, bom dia a todos também. E o nosso convidado hoje é o deputado estadual Ricardo Madalena, meu caro Ricardo, estreando aqui no Café com Política, prazer em tê-lo aqui em Bauru. Prazer é todo nosso, eu que fico muito feliz aqui, contente de poder estar participando aqui hoje com você, o Bizarra, e também o Jabu, o conterrâneo nosso, e o presidente da Câmara aqui, sempre, né, presidente da Câmara. Bernardino de Campos. A grande Bernardino de Campos. É ligada a Santa Cruz, Santa Cruz é comarca de Bernardino de Campos. Boa, boa, boa. É como o Bauru, que é um subúrbio aqui de Pedernilha. Mais ou menos isso. De agulhos. Madalena fica conosco aqui, o Segala também, que teve ontem em São Paulo, por isso também dá presença aqui, mas vamos falar um pouquinho do perfil, né, do currículo aí do doutor Ricardo Madalena. Pois é, Café, olha, o Ricardo Madalena é engenheiro civil, formado pela Unesp de Bauru, empresário, casado, três filhos e agora com uma neta. Como deputado estadual, está no exercício do segundo mandato, caminhando então pro terceiro, cujo aposse será em março. Foi reeleito no ano passado com 90.603 votos. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo, cidade a 95 quilômetros daqui de Bauru, onde vive atualmente, é casado e pai de três filhos. Possui atuação predominante em defesa da saúde pública e infraestrutura das rodovias e apoio aos municípios do interior. Atua nas regiões de Ourinhos, Jaú, Assis, Avaré, Presidente Prudente, Sorocaba, Vale do Ribeira, Marília, Registro, Jaboticabal e também aqui em Bauru. Madalena, é óbvio, né, que nós aqui da cidade temos uma expectativa de ter um deputado pra chamar de nosso, né, nós já tivemos em nível local um protagonismo, né, muito grande, com deputados como Abraim Dabos, né, o saudoso agora, Roberto Purim também, o Abraim Dabos saudoso. Tivemos o doutor Pedro Tobias, enfim. Celso Nascimento. Celso Nascimento. E Carlos Braga. Carlos Braga. E nós não conseguimos aí emplacar, né. E a tua atuação é regional. Como é que você vê essa questão da liderança regional e a perspectiva aí que o Ricardo Madalena tem de atender as demandas locais? Olha, Reinaldo, é, no trabalho que nós fazemos é regional, como você disse, eu tô lá em Santa Cruz do Rio Pardo, mas uma cidade que tá a 40 minutos, 50 minutos de Bauru. E esse trabalho nós fazemos aí junto com os vereadores, prefeitos da região, nós temos uma atuação muito forte, eu costumo dizer que eu respeitava bastante o Pedro Tobias, que é um grande parceiro, um grande amigo. Mas após ele deixar e não disputar mais eleição, nós passamos a cravar a nossa marca aqui na região, né, tanto é que nós saímos daqui com quase 8 mil votos aqui da região. Nós que tínhamos um trabalho modesto aqui na região, mas agora praticamente tivemos votos em todos os municípios da região. E sabemos aí das necessidades, né, da questão da saúde aqui de Bauru, a questão que até essa semana o doutor Segala, eu já vou chamar de Segala, porque ele me chamou atenção quando teve lá ontem de ontem comigo, o Segala levou as demandas aí que são prioritárias aí pra cidade. Então nós estamos fazendo esse trabalho aí em união, junto com Bauru. Aqui também eu estudei, né, formei em Bauru, professor Segala, foi meu professor na Unesp, sou da primeira turma da Unesp de Bauru, e eu costumo dizer que o meu pai falava assim, quantos anos que é a engenharia, filho? Eu falei, cinco anos, pai. Então o pai vai pagar cinco anos, hein? Se vira e forma em cinco anos. Mas aí eu formei em cinco anos e meio, mas eu dei tanta sorte que a Unesp encampou em janeiro de 88, e eu formei em agosto de 88. Mas sou formado aqui na Unesp, estudei cinco anos e meio em Bauru, formei com vinte e três anos e tamo aí na luta aí por uma melhora aí pros municípios e a população do nosso interior. Jamur? É, o deputado falando em saúde, ele obteve aí recursos já ao longo deste atual mandato que se encerra esse mês e também acho que do anterior, né, cem mil reais pra desenvolvimento médico hospitalar, custei de cem mil pra maternidade, acho que isso até é pedido do Pedro, se não me engano. Sim. Custei de duzentos mil pra outros hospitais, respiradores, leite de UTI e corujão da saúde. Mas tem uma demanda muito atual, muito importante, que segue em frente, já começou há mais de ano, que é transformar o hospital das clínicas, o HC, lá na USP, em autarquia. Gostaria que o senhor explicasse a finalidade dessa providência. Olha, nós fizemos um projeto de lei que está tramitando na LESP pra que o HC se transforme em uma autarquia independente da Secretaria da Saúde, ou seja, ela será vinculada, mas terá autonomia própria, né? Seria você identificar um orçamento no ano anterior pra que ela seja independente, porque hoje ela fica dependendo da Secretaria da Saúde. Então tem que, vamos dizer assim, ficar passando chapéu. Toda hora que se identifica algo que é bom pra população, tem que chegar até São Paulo, conversar com o secretário, conversar com os diretores pra poder viabilizar os recursos. E ela tendo a sua autonomia e já tendo um orçamento próprio pra aquilo que ela se identificar que tem que ser necessário pra população em anos anteriores, será executado. Então esse é um trabalho que nós estamos tentando viabilizar na Assembleia de São Paulo e esse projeto já está tramitando há quase dois anos na LESP. E tem chance agora de ir pra votação rapidamente? Sem dúvida nenhuma. é só a gente olhar com carinho, se dedicar, o projeto vem tramitando até dois mil e vinte e dois e esse ano a gente se dedicar mais pra poder viabilizar. Muito obrigado. A pedido do Segala agora é café com política mesmo. É, o cafezinho chegou aí. É, a Laís aqui do restaurante Metropólito, Metropólito Restaurante, né? Que é o patrocinador aqui do café com política. Laís, obrigado aí pelo café. Ô, Segala, qual a tua ida a São Paulo ontem, a sua demanda, aí você falou de dois temas caros aí pra nossa região. Sim. Por gentileza, vamos contextualizar. Na verdade, a ida a São Paulo, café e demais, foi em razão do fato de que o CREA criou um comitê, comitê multidisciplinar de relações institucionais para aproximar o CREA das entidades aqui do interior do Estado, principalmente também da capital, né? E esse comitê é presidido pelo deputado Ricardo Madalena. E eu fui convidado pra ser o representante do legislativo do interior. Então, fui pra lá exatamente pra tomar posse e assumir esse esse cargo lá. E aí, aproveitei, nós temos um bom relacionamento, como ele já disse, foi meu aluno. Eu nunca perguntei pra ele se esse meio ano que ele passou a mais lá, o responsável foi ele. Foi você ou não, né? É melhor não perguntar. Melhor não saber. Melhor não saber. Então, mas aí já temos essa amizade e esse relacionamento tão bom. Levei duas demandas importantes. Primeira, o IPMET de Bauru tá ameaçado de parar. Não tem mais condição, tá muito antigo, não tem peça de manutenção. O de presidente prudente já praticamente parou e a Unesp não está investindo no Instituto de Pesquisa Meteorológica e não interessa mais pra ela. Ele não tem o curso de meteorologia, portanto, virou um laboratório simplesmente. Então, eu acho que tá na hora da gente transformar aquilo numa fundação pra poder começar a vender serviço, porque é muito importante pra Bauru e toda a região. E uma segunda demanda, Café, o que eu venho trabalhando faz bastante tempo também, é desencravar o bairro Santos Dumont. O Santos Dumont, quando você pega Getúlio Vargas em direção à estrada, o Santos Dumont é aquele bairro que começa assim que se atravessa o viaduto. Você chegou no fim da Getúlio Vargas ali, na Matosinho, você tem o viaduto e se atravessa, você entrou no Santos Dumont. Ele só tem essa entrada e essa saída. No fundo, ele bate na Unesp e na lateral ele bate na estrada. Então, pra ele poder ter uma segunda opção, a Unesp precisa ceder um espaço. pra que a gente faça uma travessia ou o Ricardo é muito, o Ricardo tem muitos anos de denite. Então, muito ligado à questão de 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 vias de transporte e pra verificar se é possível junto a Eixo, que eu sei que ele também tem um excelente relacionamento na Eixo, ver se a gente consegue sair ali pela demandas factíveis, Madalena? Com certeza, é nós que presidimos a Comissão de Transportes e Comunicação da Assembleia de São Paulo. O pessoal, viu, Xará, Ricardo? O pessoal acaba esquecendo, né, que a Comissão de Transportes é comunicação também. E nós temos uma uma boa relação com essa parte de transportes. Obrigado, Chico. Com relação a transportes na no governo do estado e podemos ver essa demanda aí que se faz jus, né, um bairro que tem quarenta anos, isso da época que nós estávamos na na Unesp, né, na antiga Fundação de Bauru. Fundação, Fundação Educacional de Bauru. E nós vamos ver com carinho. E o IPMED eu uso todo dia. Pra você ter uma ideia, todo dia eu abro o IPMED pra ver como que vai estar a região. Nós trouxemos aqui a professora que hoje é responsável, né? O setor da Faculdade de Ciências, Vera Capelini. Vera Capelini. Ela traçou alguns cenários, né, ela disse que uma possibilidade, se tiver verba pouca, é fazer um canabalismo, ou seja, transformar os dois radares, que é um problema de reposição de peça, que é um radar muito antigo, então eles conseguiriam, tendo um deles, um investimento num deles, essa estrutura que existe, desmonta e fica aguardando. À medida que tem alguma peça que tenha reposição, esse que está sendo desmontado seria ali o estoque, o que daria uma sobrevida, ou aqui em Bauru, ou em Prudente, de uns sete, oito anos ainda pela frente, com investimento de cinquenta por cento do valor. Ou então, de uma vez só, já investe e troca os dois. O importante é o que você acabou de falar, ou Bauru, ou Prudente, de repente o nosso vira o fornecedor de peça pra eles, né? Mas tem solução aí que pode ser. Exato. E acredite pra esse tipo também de investimento na Madalena, além do próprio recurso do Estado, você tem algumas linhas de financiamento aí que podem, eu não sei como é que é a parte burocrática pra isso. Mas podemos também, viu Café, eu vejo, Paulo, eu acho que nós podemos usufruir disso no bom sentido, óbvio, né? Pra poder trazer essas melhorias pra nossa região. Imagine sem o IPMED hoje aqui, que todo mundo é agricultura, empresários, enfim. O senhor teve a oportunidade de conversar com o próprio Tarcísio em relação ao olhar dele mais atento aqui pra nossa região, Madalena? Olha, sem dúvida nenhuma. Eu que conheço o Tarcísio, sei da seriedade, do trabalho, do comprometimento dele como homem público, que nós já tivemos essa relação lá no passado, Jabur, eu acho que não tenho dúvida nenhuma que será um dos melhores governadores do Estado de São Paulo. Eu falo com propriedade de conhecê-lo, né? Então isso, eu acho que nós podemos ter o lado bom desta amizade pra poder levar essas demandas, essas necessidades, eu acho muito justo o que o Segala nos posicionou antes de ontem, né, Segala? Que nós tivemos juntos, né? Antes de ontem. E levar essas demandas pro governo. De repente, até descartar, não é descartado, né? Lógico, a questão de dois radares virar um, né? E tomara que seja aqui. Mas se isso não acontecer, a gente procurar um investimento mesmo do governo, por quê? Nós sofremos lá atrás na pele, de poder votar as reformas que se faziam necessárias na época pro governo ter caixa. Eu acredito que o Reinaldo tem ciência do que eu tô falando, que a economia do país passou o mundo, né? A questão do Covid, da pandemia. E aí, agora, o governo do Estado tem trinta e quatro bilhões de reais em caixa pra investimento. O Estado tinha duzentos e vinte, duzentos e trinta bilhões de comprometimento e duzentos e vinte milhões, bilhões de orçamento. Quer dizer, um déficit de dez bilhões. Hoje, o governo do Estado tem trinta e quatro bilhões após as reformas que nós, deputados, tivemos a coragem de fazer na Assembleia de São Paulo, porque era de várias demandas antipopulares, vamos dizer assim. E com esse investimento, o governo tem que ter o olhar pro interior de São Paulo, casos como esse que tem necessidade. Você está acompanhando aqui o Café com Política, hoje recebendo o deputado estadual, Ricardo Madalena, e também o vereador, doutor Segala. O doutor Raul, com essa curta aí, espaço de tempo lá na Câmara, tem feito uma série de projetos e ele protocolou ontem o projeto pra Bauru se tornar o polo, a capital do polo aquático do país e naturalmente pede o sequenciamento disso. Como é que vai ser o Madalena? E podemos contar com o teu apoio pra Bauru, porque nós temos hoje uma referência aqui, local, e é uma novidade, porque isso aqui é furo de reportagem aqui do Café com Política, esse protocolo aí, doutor Raul. Sem dúvida nenhuma, na data de ontem ainda, estou sendo co-autor deste projeto dele, então na verdade, são dois deputados, né, doutor Raul e Ricardo Madalena, que está apresentando esse projeto na Assembleia de São Paulo. Aceitei, né, o convite do doutor Raul, pra mim é uma honra, né, poder representá-lo e tocar esse projeto na Assembleia de São Paulo, porque agora ele vai tramitar na casa. E pra tramitar, doutor Raul, com 45 dias e já apresentando projetos, fazendo debate, participando efetivamente de todas as ações na Assembleia de São Paulo, na casa, eu quero parabenizar, eh, o doutor Raul por ter apresentado esse projeto e uma honra muito grande de poder dar a sequência e lá na frente, se Deus quiser, ter um resultado positivo, sancionado a este projeto. Pra quem não sabe, não é, Café, ou só pra situar, nós já falamos aqui fartamente desse período de 45 dias do doutor Raul na Assembleia. Ah, legal. O doutor Raul vai ficar 45 dias apenas, né, ele tá substituindo, ele é o primeiro suplente. E uma das grandes sacadas dele, eu acho que a maior sacada dele foi arrumar parceiros pros projetos que ele vai, nesse momento, protocolar. Porque não dá tempo de ele acompanhar toda a tramitação, né? E esse é um dos projetos, né? Você é parceiro dele e vai dar sequência nesse projeto de tornar Bauru o capital estadual do Voa Vela. Não, do Polo Aquático. Aliás, Polo Aquático. Pode ser, pode ser também do Voa Vela. Pode ser. Não, ainda fica a dica, então, do Voa Vela. Me deu uma dica boa, querido. Acabou, me deu uma dica. Vai concorrer lá com... Bo... Boituva. Boituva, né? Bom, só pra fechar com o doutor Raul aqui, vai ter uma audiência pública, apontamento sobre a realidade das filas, espera de consultas e cirurgias, das filas invisíveis. Invisíveis. Dia 24 agora de fevereiro, às 9 da manhã, aqui na Casa do Médico. Ou seja, ele tá usando mesmo desse mandato curto pra marcar o território. São 7h52. Quando a gente divulgou a sua presença aqui, Madalena, é óbvio que os atores aqui começam a provocar e tudo mais. E representantes do Ciesp pediram pra abordar a questão da lei do cerrado. Bauru tem uma contribuição muito grande com o Estado de São Paulo. Por vezes, trava até a expansão da nossa área industrial. Veja o caso da Tilibra, né, Segala? Tem ali meia dúzia de proteção do cerrado e não consegue expandir o centro de distribuição. É o cerrado degradado, né? Exatamente. E essa é a indústria daqui. E houve uma flexibilização lá atrás, algumas áreas ali em torno das Nações Unidas foram liberadas, mas é um tema muito caro e Bauru, na minha visão, tem dois caminhos em relação à rede do cerrado. Ok, a lei é rigorosa, vocês não podem expandir, estão perdendo a arrecadação, então é uma compensação, né? Afinal de contas, estamos contribuindo com o meio ambiente, vamos compensar. Ou então, não, vamos flexibilizar. Como é que o Madalena vê essa questão? Olha, Reinaldo, eu lembro que nós tivemos uma reunião ainda quando o Pedro estava deputado na sala do Vignoli, secretário do interior, desenvolvimento regional, e lá foi abordado este assunto, realmente nesse sentido, que Bauru passa a ser travado e não tem para onde expandir com relação a lei do cerrado. Eu vejo que teria que ter a compensação. Você libera aqui, mas compensa lá. Normalmente a gente vê isso em represa, né? As pessoas firmam um TAC com o Ministério Público, acho que o doutor Segala pode falar melhor que eu, eles firmam um TAC para poder usufruir da pequena área que ele tem à beira da margem de represas e aí o Ministério Público cobra que ele preserve tantas mil árvores em tal lugar. Então a lei da compensação, para poder realmente destravar e melhorar a economia, a arrecadação do município. Eu sou favorável, não sou contra, porque tem o progresso, sim, mas está compensando de outro lado. Se você simplesmente só degradar e não repor, aí é errado, óbvio. Mas se você faz a compensação, aí tem o meu apoio como parlamentar. E está correndo na Assembleia um projeto nesse sentido. São sete horas e cinquenta e seis minutos, você está acompanhando aqui o Café com Política, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência a gente vai falar um pouquinho da relação do Madalena aí com o Capitão Augusto, nós temos ainda também o cenário nacional e também a participação do doutor Segala aqui conosco. Um instante só, a gente volta logo depois do intervalo. Você está acompanhando aqui o Café com Política, toda sexta-feira o Dundum, cede aí trinta minutos do túnel do tempo para a gente discutir a política local, nacional, estadual e hoje recebendo aqui o deputado estadual Ricardo Madalena, que vem acompanhando também do vereador Segala. Aqui na mesa o jornalista João Jaburo, jornalista Ricardo Bizarra e eu sou o Reinaldo Caféu. Meu caro deputado, e o Capitão Augusto, hein? Do mesmo partido, veio lá de Ourinhos, próximo a Santa Cruz. Isso. Coloca a sede aqui em Bauru. Como é que vai ser essa relação aí, essa possível dobradinha entre Ricardo Madalena e Capitão Augusto? Olha, na verdade, Reinaldo, eu não tenho um trabalho efetivo com o Capitão Augusto. Desde o primeiro momento lá em 2014, apesar dele ser da minha região, nós não fizemos trabalhos juntos desde então. E agora ele praticamente fez uma dobrada exclusiva. Com a Dani Alonso. É, exatamente. Ele é de Ourinhos, né? Ele tá aqui agora, né? Morando em Bauru. Acho que residindo em Bauru. Residindo em Bauru. De repente eu posso até mudar pra Bauru também. E fazer uma dobrada com o Segala. Por que não? Ah, e o Capitão Augusto lançou a pré-candidatura. Será que nós estamos lançando aqui outra? O Capitão Augusto falou aqui no nosso microfone que é pré-candidato. O PL indica ele pra prefeito. Você sabe que quem senta aqui tem altos índices de revelar coisas inéditas. Por exemplo, Segala, você é ou não é candidato a deparar a prefeito de Bauru? Cinco segundos. Não, não sou. Por enquanto não sou, não. Por enquanto! Por enquanto! Boa, boa. Já é um começo. Essa frase, por enquanto... É o título da matéria amanhã. Segala, por enquanto não é... Igual da Sueli da semana passada, né? Ela também falou... Ela não afirma, mas não descarta. Exatamente. Deixa a mulher dele saber disso. E o deputado, por que não? Mas viu o Capitão? E o domicílio eleitoral, né? Sim, sim, mas eu tô com um problema sério na minha cidade. O prefeito atual é meu amigo e saiu embaixo de chuva pedir voto pra mim na cidade e de longa data, porque ele era secretário da saúde do meu primo, que era o prefeito. Então, meu primo vai concorrer à eleição, que teve dois mandatos. E o meu amigo vai concorrer contra ele. Eu tenho que sair de lá. De repente, eu vou mudar pra Bauru pra ser candidato em Bauru, por que não? Eu e o Segala, fazer uma dobradinha em Segala. Outra manchete. É, a Helena muda de domicílio eleitoral. Você sabe que podemos até pensar nisso. Já morou aqui durante o tempo de estudante. Já morei cinco anos e meio em Bauru, poxa vida. Morou em República ou foi? República. Opa! Lá na... Tempo bom, hein? É, poxa vida. Aquela rua que desce... É centro da cidade, né? Do lado da Telespe. Araújo. Araújo Leite. E a próxima da Araújo Leite? A Manoel... Depois você tem Antônio Alves... Antônio Alves. Moreno Antônio Alves. Paralela a ela, né? Moreno Antônio Alves, vários anos. Ô, Madalena, é óbvio que quando a gente olha a questão dos deputados... Pois é. E aí no caso de Bauru, a gente tá sem um na Assembleia Legislativa, outras demandas ocorrem. Por exemplo, nós temos um problema crônico aqui na cidade que é a questão das enchentes. Sim. A gente até conversava isso em nível de bastidor. Na Nações Unidas foi concebida de um formato ali, tem um córrego, né? Não tem os piscinões. Aí toda vez que chega pra um prefeito, ah, você é de 500 milhões de reais. E aí ninguém começa. Né? Então, em vez de fazer isso por etapa, né, Segala? Esse é o problema. Né? Você pode fazer um projeto de Estado, não de governo, né? Então, isso é o fundamental, né? Começa. Começa. Para que alguém possa depois dar continuidade. O que nós falamos, Segala, antes de ontem? Ontem falamos sobre isso, conversamos exatamente sobre isso. Eu falei, Segala, existe um projeto das Nações? Porque desde a minha época... Projeto que não falta. Quando fiz a engenharia em Bauru, já se falava e já tinha enchente na... Na Nações Unidas. E piorou, viu? Porque eles foram permeabilizando tudo em volta, né? E aí não tem pra onde a água aí. Vai tudo pra lá. Mas tem que dar o start. Tem que ter o V0, né? É isso mesmo. E aí, tendo um projeto, é um tipo de uma demanda que pode ser se viabilizado? Sem dúvida nenhuma. Eu não vejo o porquê não, né? Nós termos um investimento de 300, 400 milhões de reais numa cidade do porte, da importância de Bauru, pra um investimento desse, pra no futuro ter qualidade de vida, segurança, né? Já tivemos vítimas, quantas vítimas, né? Inclusive, agora, mortes, inclusive mortes. Agora, Segala, tem que pegar no pé na elaboração de projeto, porque parece que projeto pra enchente não tem nenhum. Não, ao contrário. Tem. Tem projeto. O problema todo é que o pessoal, como é o valor alto, não mexe. Deixa na gaveta. Entendeu? Você lembra que nós fizemos um estudo de recursos hídricos aqui, grande? Mandamos gente pra fora, pra fazer estudo sobre piscinões. Sim. Mas não adianta. Precisa começar. É isso que ele tava falando pra mim lá em São Paulo. O que você tá dizendo aqui não tem um projeto oficial da prefeitura. O projeto executivo, né? Não tem um projeto acabado, como dizia assim, né? Aliás, são os detalhes. De investimento, de custos, enfim. Perfeito. O Madalena queria falar alguma coisa? Olha, na verdade, Caféu, tem testemunha aqui, o Jabur é testemunha do que eu vou falar. A Raposo Tavares, na região de Bernardino de Campos, ou seja, de Ourinhos até Itapetininga, passando por vários municípios, é chamado Corredor da Morte. Me corrija se eu tiver errado, Jabur. Era isso, era isso. E quando eu entrei pra deputado, eu falei, poxa, se eu ficar um mandato, eu vou trabalhar pra que esse título, né, de Corredor da Morte, passe a ser o Corredor da Vida. E foi isso que aconteceu. Trabalhei, fiz frente parlamentar na Assembleia de São Paulo, reuniões com o governador, reuniões com o secretário, baixo assinado. Enfim, resumindo, no primeiro mandato nosso, nós conseguimos viabilizar a duplicação e restauração da Raposo Tavares, de Ourinhos a Itapetininga, um investimento de quase um bilhão de reais do governo do estado. Do DR, não de concessionária, não de Artesp, e não tá privatizado até hoje. Então, o governo investiu, porque ele viu a necessidade da população, viu a necessidade que tinha ali, devido ao que ocorria com aquelas mortes, que era difícil passar um mês sem mortes na Raposo Tavares. E hoje é uma realidade a Raposo Tavares restaurada e duplicada. E eu acho que é isso, nós temos que pegar a situação que tem aí 20, 30 anos, 40, acho que quase 40 anos. Eu formei em 88, eu já ouvia isso. É crônico, e mesmo porque o projeto inicial do Jornal de Bueno, ele previa, não só os piscinões, também a transposição da Nações Unidas, fizeram meia boca ali, isso é a grande verdade. E há um riachozinho ali que não tem como ter escoamento, né? Mas na verdade... Nós não falamos na Nações, mas nós temos outros pontos críticos aqui, mas ali seria talvez o carro-chefe aí, né? E tudo parte do quê? Uma EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental. Se fizer um estudo e um projeto qualificado, eu tenho convicção que nós conseguimos trabalhar junto ao governo do Estado para viabilizar este recurso e implantar definitivamente para poder acabar com esse problema eterno que nós temos aqui. E a propósito disso, qual é o seu relacionamento com a prefeita de Bauru? Que deveria partir dela, ela tem dois anos ainda, talvez um projeto mais consistente. Eu, na verdade, quando ela venceu as eleições, eu estive no escritório político dela, eu acredito, antes do Café 21, que eu adoro tomar um café. Do Lira. Do Lira, né? Isso, meu amigo Lira. Mandar um abraço, posso mandar? Claro, claro, claro. O otimista Lira. É, o otimista Lira. Mandar um abração para o Lira. Era o escritório dela ali, sim, era o escritório político. É, 30 metros dali, eu estive no escritório antes dela tomar posse, né, deixei um cartão, falei, vim tomar um café, a disponibilidade do mandato, né, em pró daquilo que tiver necessidade de Bauru, mas até hoje não entrou em contato, não fez nenhum contato. Outro tema, Madalena, que a gente tem um tabu aqui em Bauru é a questão do aeroporto. O aeroporto foi concebido na Segala lá no passado, passei até um aeroporto internacional, já falou de aeroporto de carga e houve aí recentemente a concessão, Rede Voa veio, eu fui até o dezembro presidente da Associação Comercial, abriguei na Associação Comercial um debate, trouxemos as empresas que operam o setor, mas hoje Bauru, que tem aí o chamado turismo de negócio, principalmente na área de saúde, entre outras, está simplesmente largado. Os voos não são frequentes, você não tem, quando tem uma passagem, eu todo dia fui trazer um professor da Dom Cabral, que eu sou representador do Dom Cabral, mil e duzentos reais de Segala pra vir de Campinas aqui, inacreditável, né. Aí não tinha voo de volta, porque naquele dia não tinha viabilizado. O que a gente pode fazer, Madalena, mesmo sendo uma concessão que tem um cronograma aí de investimento ao longo do trato, mas o que a gente percebe é que parece assim, economicamente falando, que esperam demanda, e na minha visão é, faça a oferta que gera demanda. Como é que você vê a questão do transporte aéreo na nossa região que você pertence? Olha, eu me recordo como membro da comissão de transportes, não, presidente, naquela época eu já estava presidente da comissão de transportes, a pedido do governador de São Paulo, na época Dória, pra que isentasse, isentasse não, reduzisse o ICMS do combustível dos aviões, o querosene. E com incentivo pra aviação regional. Exatamente, isso foi feito, mas não cumpriram a parte deles, né. Você falando agora, eu tô me recordando disso, né. O governo deu o incentivo e eles não cumpriram, né, pra poder abrir as linhas regionais, né. Na verdade, ficou no papel, eles levaram o bônus e a população ficou com o ônus. Então, foi importante essa lembrança pra mim poder novamente cobrá-los, né, com relação a isso, nós que estamos frente à comissão de transportes de São Paulo. Mudando um pouquinho pra parte mais política, a sua votação aqui na região, isso justifica plenamente, né, você tá aqui, você tá levando as demandas de Bauru e região, a sua votação cresceu seis vezes da eleição de 2018 pra essa eleição. Nós demos essa notícia no final do ano passado. E você tem uma forte atuação também em Jaú, que nos ouve bastante, Botucatu, que também nos ouve. Como é que essa eleição mudou o quê, Madalena? O Kleber Santos, que é o colega que não tá aqui hoje, é especialista em marketing eleitoral, em eleição, e ele sempre fala, né, que a eleição agora não é na véspera, né, tem que trabalhar o tempo todo já a candidatura e etc. Eu, na verdade, Jabur, sou muito dedicado naquilo que eu pego, naquilo que eu faço, né, e eu entrei aos 49 do segundo tempo, o juiz com a pita na boca em 2014 e a bola entrou, né, o juiz foi apitar, mas estava na descendência, a bola entrou, e fui eleito. Em 18, eu fui o deputado que mais cresceu, né, sem soberba nenhuma, eu falo isso, mas foi uma honra, um orgulho muito grande da dedicação, não vi minha filha crescer, praticamente passou a altura da mãe, quase chegou na minha altura, não vi ela crescer, só vi na foto da posse de 14 e na de 18, mas dos 42 deputados reeleitos em 18, eu fui o deputado que mais cresceu na Assembleia de São Paulo, com o dobro do segundo colocado, que só 10 teve índice positivo, o nosso foi o maior, e agora de quase 80 mil votos, fui para 90 mil votos, e cresci muito nesta região, porque o Pedro não foi mais candidato, e eu falei, agora eu vou para a região de Bauru também, que está próximo de mim, eu vou fazer campanha lá em Itapeva, 200 quilômetros de Santa Cruz do Rio Pardo, eu fiz campanha em Jabuticabau, 300 quilômetros da minha residência, fiz campanha em Presidente Epitácio, 250, 270 quilômetros, eu estou a 80 quilômetros de Bauru, vou fazer campanha na região, mas eu tinha um respeito muito grande, por quê? Pelo Pedro, e aí fazia campanha pontual, e por que fazia isso? Porque eu falei, poxa, onde eu ia aqui em Bauru, além da amizade, ah, aqui todo mundo vota no Pedro, aqui todo mundo vota no Pedro, então a região era muito Pedro, aí ele deixou e passou até me apoiar, nesta eleição ele fez diversos contatos, para que pudesse abrir vereadores, prefeitos, amigos que ele tinha da época dele, para me ajudar, eu acho que isso também foi significante, para poder dar um up aí, mas a coordenação que nós temos aqui na região, Carlão, lá em Iacanga, e Olavinho aqui em Bauru, que são dois coordenadores regionais que estão indo muito bem. Aí esse crescimento, já eu tive 100 votos em 18, agora 1.200 votos, aqui nós tínhamos 100 votos, passamos para quase 600 votos, e assim sucessivamente as cidades maiores da região, que deu esse up aí. O que dá também um espaço importante. E aí, Segala, nós falamos aí do protagonismo de projeto do Executivo, você que presidiu a Câmara de Vereadores, como é que o Legislativo Municipal pode, de alguma maneira, também apoiar, ou incentivar, ou incrementar e cobrar soluções dessas que nós estamos trazendo aqui, estruturantes da cidade? É, na verdade, o que nós estamos tentando fazer, buscar aproximação com o Legislativo Estadual, né? Nós estamos sempre de pires na mão, Carlão, a verdade é essa. Nós dependemos muito das emendas, por exemplo, você sabe muito bem disso, muita coisa em bordo é feita com emenda, mas isso é não só para as demandas materiais aqui, mas nós precisamos também nos aproximar politicamente, apoiar aqueles que têm interesse em prestigiar e ajudar nessa nossa região. Você falou do aeroporto, é um exemplo patente disso, né? Se nós não nos unirmos e buscarmos esse apoio, fica muito difícil, não é local, não adianta ficar na tribuna da Câmara implorando para que o aeroporto decole, né? Tem que ir buscar quem pode ajudar a fazer isso, e isso que nós temos que tentar fazer aqui. Agora, Madalena, fazendo um recorte em nível nacional, essa semana o Bolsonaro declarou que agora em março ele deve estar de volta, ele pretende ser o protagonista da direita brasileira, né? Ter uma pauta assertiva. Como é que você viu esse momento de transição, esse isolamento do Bolsonaro e o protagonismo agora de Lula, de certa maneira, tentando anular tudo que foi construído para que possa ter aí até uma certa muleta, né? Para justificar eventuais problemas aqui para frente. Olha, eu vejo que nós temos que dar um tempo para o atual governo que está aí, né? O Lula, eu acredito que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve aprender com os erros do passado e não errar mais. Isso ficou, acho que, nítido o que ocorreu no passado para que isso não ocorra mais. E nós temos uma direita que estava adormecida há vários e vários anos, né? Você não ouvia falar em direita e só ouvia falar em esquerda no Brasil. E hoje a direita passa a ser mais extremista do que a esquerda, né? Isso ficou notório no dia 8 de janeiro, né? É uma data que vai ficar marcado aí por vários e vários anos. Eu acredito num bom governo que deva ocorrer daqui para frente, né? Como eu disse, o Lula deve ter aprendido com os erros, aprendeu com os erros. Nós vamos ver isso lá na frente. Eu tive a felicidade, junto com o Tarcísio, de trabalhar no governo do PT, né? Eu fiquei sete anos no governo do PT como superintendente do DENIT do Estado de São Paulo. E o Tarcísio ficou todos esses anos também. Nós compartilhamos quatro, cinco anos junto ao DENIT, né? E naquela época nós investíamos 12 bilhões, 15 bilhões por ano no Brasil, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao passo que neste governo do Bolsonaro foi investido 3 bilhões, 4 bilhões, né? No mandato do Tarcísio. Então, por aí você vê. E ele aprendendo com os erros, eu acredito que vai fazer uma grande gestão aí para a população no modo geral. Pô, o líder do PL falando isso aqui. Mas eu tenho que ser realista, né? E a expectativa também. E a expectativa, né? E tem que ser bom para todos. Eu não vou torcer para ficar ruim, para poder o outro ser bem-sucedido. Eu não penso desta forma. Não é porque não gosta do piloto, o que é que o avião caiu? Exato. Pô, vou ter que anotar essa aqui. Dá uma caneta aí, Chico. Ô, Segala, ele falou de aprender com o passado, né? Mas na área jurídica e no Brasil, até o passado é incerto, né? Pelo amor de Deus, Café, eu nem toque nesse assunto. Está ficando uma coisa... Acabou de decidir que... E naquedidade. Até o passado no Brasil é incerto. Não tem mais nada que seja confiável nesse sentido. Mas só concluindo, e como eu disse, nós tínhamos uma direita que não existia. E hoje existe no país. E você acha que o Bolsonaro perdeu o time dele ou não? O PL abriga ele, dá condições para ele efetivamente resgatar, né, Jabu? Essa é a grande dúvida que a gente tem, né? Aliás, essa semana eu já ouvi falar que a próxima eleição vai ser disputada entre Michele e Janja. Olha isso. Olha onde chegou a coisa. E que não é um negócio absurdo, né? Mas como é que você vê o Bolsonaro nesse momento? Então, mas é uma realidade hoje que o Bolsonaro é uma liderança no país, né? Ele teve 49,1%. Quase 60 milhões de votos. Ou seja, é, teve metade dos votos do Brasil, né? Isso aí é uma pesquisa semana que 40% só da população estaria satisfeita com o governo Lula. Ou seja, ele perdeu a adesão também, né? Porque se... Ele tinha... Ele não para de olhar para trás, né? Ele precisa olhar para frente, né? Exatamente. Então, mas é o que eu digo. Eu torço para dar certo, né? Mas hoje nós não podemos dizer que não existe a direita. A direita está aí. É uma realidade. E se o PT não der conta, não fizer a lição de casa, ela volta tranquilamente o PL que hoje abriga o Bolsonaro. E lá em nível do Congresso, Arthur Lira, Pacheco, quer dizer, mais do mesmo, podemos esperar. Falar um pouco do crescimento dessa pauta mais conservadora com a eleição de deputados e senadores dessa direita, né? Mas o que se vê, pelo menos até agora, é um pouco tomar lá da cá, reajustes aqui, acolá. E temos projetos importantes aí para o país, por exemplo, com uma reforma tributária. Eu acho que a administrativa nesse governo não entra. E aí as questões estruturantes acabam não tendo prioridade. É, eu vejo assim, a mudança é salutar, mas às vezes também não, né? Nós temos problemas a nível até de município aqui, né? Que às vezes a pessoa quer mudar, quer fazer as coisas acontecerem e não está acontecendo, né? A gente vê Bauru que está estagnado, na minha opinião. Eu acho que muita coisa tem que mudar, tem que melhorar do que nós temos hoje aqui. Agora, a questão do Lira, a questão do Pacheco, está mais a nível federal e nós estamos debutando aqui na esfera estadual. Mas eu acredito que se tiver o apoio do governo, as coisas irão acontecer e da melhor forma possível, Café. E na Assembleia Legislativa, o Tarciso vai ter um trânsito tranquilo. O Dória fazia muito bem essa articulação, né, Jaburo? Ele tinha sempre ali maioria, tanto que passou durante... O PSDB o tempo todo teve, né? Alckmin, Dória, Serra... Durante a pandemia, possuí até majoração de ICMS. Sempre dominaram a Assembleia. Como é que é a tua leitura aí? Ele tem esse jogo de cintura, Madalena? E mesmo porque ele escolheu o Altair, né? Lá na Lespe, é um perfil mais moderado. Na verdade, o Altair acabou não sendo o líder do governo e foi nomeado o xerife do consumidor. Isso, foi a surpresa, né? Foi uma surpresa. Já tinha anunciado anteriormente, né? Exatamente. E pegou todo mundo de surpresa. Inclusive o pessoal do Republicano, que soube pelos jornais. O Republicano, que é o partido do governador. Que é o partido do xerife do consumidor, que é o partido do governador. O xerife nasceu aqui em Bauru, viu? O xerife é daqui de Bauru? Nascido aqui. Ah, nascido. É um grande parceiro, um grande amigo. É a expectativa que nós vamos ver como vai ficar. Ele praticamente já selou que será do PL, né? O presidente da Câmara... Perdão, o presidente da Lespe provavelmente vai ser o André do Prado, que é do nosso partido PL, né? Costuma-se a tradição da casa, do maior partido, a bancada maior, que hoje é o PL, que será o PL. É, lembrando que a posse agora é 15 de março. 15 de março. 15 de março. 15 de março, o PL hoje de 17 deputados passa para 19 deputados. E passa a ser protagonista o maior partido da Assembleia de São Paulo. E com isso, tradicionalmente, indica-se, apesar de ser uma eleição no voto, né? Mas acaba indicando o presidente. E está caminhando para que seja o nosso colega de bancada, o André do Prado. E já também, vamos dizer assim, canoência do palácio. Então, eu acredito que isso vai se concretizar. Mas, já vejo a insatisfação da casa, né? Com o atual governo, com relação a pouco atendimento aos parlamentares. Eu já estou percebendo... Um certo distanciamento. Um certo distanciamento. Mas aí que está. Ele é um técnico competente, sério, trabalhador. Eu posso falar com propriedade. Porque nessa fase... Eu trabalhei com ele. O que mais tem a demanda dos parlamentares. Exato. Será que não é uma estratégia do Tarcísio de, ó, vamos segurar aí... Ou do Kassab. Ou do Kassab. É porque o... Bem lembrado. O Kassab sabe fazer a coisa, manter o Cury, né? Que é também um articulador no interior, né, Javon? E até perguntar para o deputado sobre a relação com o Kassab e com o Rubens. Kury, que é de Bauru, e foi... Ficou no governo. Melhor é impossível. Eu tenho uma extrema relação de amizade, né? De trabalho de confiança do doutor Rubens Kury, né? Que continuou lá. Acredito que o Kassab, como é um mestre, né? Na política. É um mago na política, né? E no bom sentido, que eu gosto muito do Kassab, né? Além da habilidade dele política, né? Ele sabe dar o feedback, dar o retorno, atender os parlamentares, né? Isso ele faz com diplomacia. E acho que com essa dobrada lá, de estando com o Rubens lá, vai acabar se sobressaindo e ajudando o governador que sabe muito a parte técnica. Mas não tem... O traquejo. O traquejo, a parte política que vai adquirir daqui pra frente. Bom, estamos chegando ao final do programa. Segala, 30 segundos, os dois projetos que você apresentou, Madalena, só pra gente dar uma rememorada aí. Então, foram dois projetos importantes. Um deles é pra recuperar o radar, o IPMET, né? E o outro é pra que a gente crie uma facilidade pra que o pessoal do Santos Dumont possa também ter outra saída, ou pela Unesp, atravessando ali a divisa com a Unesp, ou através da estrada Bauru-Jaú. Conosco aqui no Café Copulica, doutor Segala, vereador em Bauru. Madalena, suas considerações finais. Obrigado pela sua participação. E, obviamente, né, Jabu, queremos tê-lo de novo aqui porque a coisa começa mesmo agora em março, né? E, obviamente, essa sua aproximação aqui da nossa cidade, da nossa região, é muito importante pras demandas locais e já temos aí, né, uma dobradinha, Segala e Madalena pra prefeito de Bauru, né? Vai dar buchicho no Café 21, né? Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês aqui, deixar um grande abraço pro doutor Jorge, que eu tenho um carinho muito grande. Jorge Germano. Jorge Germano. É, o Chico, que é o meu colega. Chico tá aqui conosco. É, é o meu colega lá de, 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 a antiga Universidade de Bauru, hoje o Unesp, né? E a toda a equipe, né? Vocês que estão aqui, o Jabu, o Conterrâneo nosso, ao você, Reinaldo, o Ricardo, enfim, a todos vocês aí e dizer pro Segala, os pleitos dele, é mais que necessário, né, pra cidade de Bauru e pode contar conosco, né? Nós queremos representar Bauru na Assembleia de São Paulo devido a esse vácuo que hoje existe aqui na cidade de Bauru e em toda a região que nós já estamos atuando fortemente. Vou deixar aqui um grande abraço a todos. Presença aqui no Café com o Político, o deputado estadual Ricardo Madalena Jabur, jornalista, mata o do dia e já segura o do dia seguinte, né? Tá tudo preso já lá, os leões, né? Tudo, todo mundo preso e já escalado pro carnaval, inclusive que nós vamos cobrir lá na Avenida. Também, né? E a manchete, então, Madalena e Segala, possibilidade. Então, troca figurinha. Madalena e Segala, por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto, na Segala, não. Por enquanto, não. Muito bem, eu agradeço a audiência de vocês, pedimos pra vocês que tenham muito juízo nesse carnaval, né? Nada aí, o mundo não acaba agora, né? E aqui no Café com o Político a gente volta na próxima sexta-feira, aqui, na sala da discussão política. E a gente volta a se falar na quarta-feira de cinzas, aqui, seis horas da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Vambora, Café? Vamos nessa. Um abraço, bom feriado a todos. Tchau, tchau.